e voltando com o nosso espaço super maxi aí com o take do nosso caldo verde hoje aqui no espaço feminino coisa mais maravilhosa do mundo chefe renata muito obrigado pela sua companhia hoje agora pergunta do super bruno que está ali na cinegrafia mas também é uma pessoa que interativa comunicativa associativa brincadeira mas ele perguntou ele fez aquela perguntinha que a gente tinha deixado mas só para frisar pode congelar o caldo pode o caldo de frango caldo de carne pode não é o caldo verde não tá gente é o caldo de que vai usar na mas você sentiu a diferença do gostinho usando caldo que não eu nem me lembro como é aquele gosto daquele industrializado que não usa aquilo mas esse aí pode você pode deixar ou numa forminha de gelo como ele mesmo perguntou ou num recipiente maior e tirando conforme você precisar para consumir exatamente pode botar na geladeira né nas quantidades que vai usar definitivamente é bom porque não tem sódio nenhum né não é sódio é uma bomba para o nosso organismo né querida você é sempre muito bem vinda aqui a gente te ama mesmo e tudo que você faz é tudo de bom já já a gente está aqui com o pessoal com a a a paula e o pastor ronaldo pastor ronaldo ele você pode ver que ele é uma pessoa que tá informa é informa olha aí do que né não sei ainda o pessoal aqui na administração disse que é uma tá tanto com uma meta lá um objetivo lá no rh juntou o rh administração o pessoal da fundação ali acho que eu vou ganhar um corpinho aí esse ano aí corpinho eu vou fazer uma cirurgia a gente tá tentando 12 a 13 anos já conseguiu esse é o biotipo dele né deixa quieto deixa quieto olha nós temos uma uma ainda um tempinho aqui nesse nesse bloco mas antes da gente concluir o nosso bate papo aqui tem um painel de oportunidades bem interessantes dá uma olhada a fundação saúde do município de uberlândia em minas gerais abriu quatro editais de concurso público para 2.750 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade as inscrições serão realizadas até o dia 6 de julho pelo site www.aocp.com.br bom pra gente terminar paula emerick psicóloga e pastor ronaldo lucena eu quero que vocês assim a paula trouxe a sugestão da cozinha como uma ideia para essa coisa do cultivo do bom humor do relacionamento tem outras ideias pra gente encerrar com o pessoal de casa mas acho que tem um tem um texto aqui de 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 paula timóteo na primeira carta só não pode ser logo rapidão aqui é um negócio acho que em cima da questão da ambição exagerada né busca pela pela riqueza que querem ficar ricos caem tentação cilada muitos desejos sensatos perniciosos afogam os homens na ruína e na perdição porque o amor do dinheiro é o amor né do dinheiro é a raiz de todos os males e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores possivelmente achar fontes né alimentadoras do mau humor com certeza passam por isso aqui também né essa busca você havia comentado um pouco também né em off é essa questão dessa busca desenfreada só pelo ter pelo conquistar pelo realizar materialmente né então tá 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 criando muita angústia também nas pessoas muita decepção muita frustração também então as pessoas estão ficando aí e sei lá um termo assim bem 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 simples carregadas né sobrecarregadas é muito interessante pensar nisso sim alegria o contentamento das pessoas a felicidade das pessoas muito bom pensar nisso renato ou paula então eu já convido aquele aquilo que eu tinha falado lá no início a gratidão eu acho que quando o coração é grato você falou uma palavra na sua oração que ela muito me encanta chama resiliência coração grato ele não é ele não tem ausência de problema ele é resiliente né ele olha para o problema e apesar daquilo ele decide ter uma atitude diferente então a gratidão resolve tanta coisa hoje olha eu quero agradecer muito vocês por estarem aqui olha o contato dos nossos convidados você acompanhou durante a entrevista obrigada palma obrigada o ronaldo renata obrigada uma alegria ó é o seguinte obrigada você pela companhia tá beijo no coração e e aproxime-se cada vez mais da palavra do pai tem grandes orientações e revelações para você tá bem humorado beijo no coração fica com jesus paz eu quero mais mais e 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